Música de introdução Se a gente viu ali, são um circuito, dois sprints Cara, eu não sou muito fã de circuito não, viu, velho? Na moral, um pouco Ó, ele descendo do bagulho aí, gostei daquele careca Ó, são iguacinhos, são xêmeos dentro do carro, olha isso Dentro do carro ali são xêmeos São três voltas, meu Deus do céu Você vê que fica muito, muito longo Eu corto e que se foda aí Sai da frente, corno Eu devia ter trocado tudo de carro, nem devia ter pegado o corvete Mas a gente já está de DB9, então tudo se foda aí Eu acho que a pista vai ser longa aí, velho Ah, não vai ser tão longa não Não tem como dar uma volta tão gigante assim Pra chegar naquele lugar Cara Participou esse tanto de carro, não bati Que milagre Mas que milagre Com certeza o que eu vou fazer vai ser vídeos de Need for Speed mostros carros Vou fazer vídeos em mostros carros Vou fazer a continuação, que na verdade é essa primeira parte Na verdade começa da primeira parte Porque se você assistiu Se você sabe a história do carro, é assim, ó Você está votando por lá, pra cidade de Carmo, né Eu esqueci o nome Esse aqui é Rockport City Não me lembro o nome lá, não Você está votando com o Save MW Você se lembra do Flash Blade que aconteceu lá, Cabuloso Demone Ah, como eu estava conversando Se lembra do Flash Blade Cabuloso lá, que aconteceu Tem a Piranha Nova Isso aqui é a Anemia, lá eu esqueci o nome também Ah tá, você está correndo uma corrida por dinheiro Você mais quatro, que são os quatro chefões A polícia aparece, você foge Você vai para Rockport City Se são os carros escamados pelo rei, você vai... Né? A gente já sabe essa história A não ser que você viva em algum lugar que eu não sei Mas a gente sabe essa história Beleza Aí você volta O Cross, o Cross, a gente Cross Que aqui nunca apareceu Na maneira muito engraçada Até agora não apareceu aqui Engraçado é que quando eu chegava lá na House Vai aparecer tudo quanto era carro Tudo quanto era rato, velho Tive um carro cabuloso te seguindo rapidão Nossa, você está mais longe aí, amigo Aí, eu fico aí Ah, está aí o Darius, o chefão de lá Olha a Piranha Mentira não, Piranha Agora eu bati Aí, agora ele me passou E agora eu passo ele E agora eu vou frear aqui, ó A partir daqui que eu tenho que me frear Aí você vai por dentro, ele passa reto Se não pegar uma batata absurda, nem mais Se pegar uma batata fina Essa curva é muito fechada É muito afirada puta A última volta, hein Está começando a subir o carro Mas não termina de falar Com certeza não termina Mas a história é essa Que na verdade ele se passa antes A pré-história dele se passa antes Da história do Wanted Porque você está fazendo a corrida Quando você tem uma treta Você tem que fugir Aí você vai parar aqui Somente que você não fica bolado Com a história Entendeu? Tem que rolar a mão pra putaria Lá no carro Se o cara todo mundo está triste Porque aconteceu esse negócio Do dinheiro E você chega Você foge lá da cidade Que eu esqueci E chega aqui Aí, meio a nada a ver, hein Deixa eu só me concentrar aqui Que o cara está muito perto A piranha está muito perto A piranha A piranha bateu a piranha Se eu estiver muito perto Eu não gosto de piranha A piranha é a piranha do rei só Eu me lembro quando comecei essa série Era começo de janeiro Já está em maio Demorou essa série, hein Mas até o final de maio A gente termina Para a gente terminar Acabou Ganhei Eu não sei quando Deve terminar Eu vou colocar esse vídeo Na quinta Ó, quinta Sábado Segunda Não, isso aqui vai no sábado Isso aqui vai no sábado Mas até segunda Quarta Sexta-feira da semana que vem Vai terminar Vai demorar Vai demorar Mas a gente gosta Forçou Forçou tudo Para o lado, hein Olha a piranha Olha a piranha Ele fala Cuidado para não bater Mas fui aqui Bati Cara, eu não entendo Como os carros Conseguem fazer Essas curvas Aí, velho Eu simplesmente Não consigo Sempre bato Nesses carros Aí, viu Agora ele foi Para o lado errado Ou não Qual é a piranha Eu ia falar Quando ele piranha Eu bati também Então, ferrou Bom que ele está longe A gente vai fazer Só uma Aquela corrida, sabe Não é só manter a posição Só segurar a posição A gente vai fazer Esse tipo de corrida Ou não Porque ele vai chegar rápido Na gente Mas Só cortando o cheiro O lugar Que ele corre Com o lugar Meio esquisito Para a cidade Geralmente Essa galera Que corre Geralmente Corre mais Para o lado Da última parte Que está aberta Esse último Tirando o race Porque o race Corre em tudo Com antecanto O race É do capeta Se não me engano São sete pro Que não tem que passar Contra o race São sete Não é só Esse aqui São tudo curtinho Né São sete São cinco Contra o race Agora esqueci Ó Ah, não saiu voando É melhor trocado Que ele saiu voando Vai, vai Só segura Só segura Só faz seu nome Só seu nome Daquele Totó Prontinho Ah, eu tenho que fazer A corrida Do race Contra o race Com o fgt Né Outra vez Se eu vá Fica a dica Aí Não seguiu a condição Não, velho Caralho Tá tão longe O sujeito Agora vem Me passa Só pra garantir Só pra garantir Né Só pra garantir Mesmo Né Vai que Né Vamos lá Último sprint Último sprint Ponto a ponto Pronto 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 Cuidado Para não bater Piranha Fica Que batia A Piranha Tá atrás Isso aí Piranha Do race Eu vou Acho que o único Que não tem cara De Piranha Do race Nesse jogo O único Que não tem Cara Eu cheguei Com o negócio O único Depois Todo mundo Tem cara De Piranha Do race O web Também Você pode Falar Ele não É Piranha Do race O web Está gostando De correr Mas O resto Tudo Piranha Do race Vai ficar Todo mundo Juntinho Né Se a gente Do black List Black List Ah Haha Fiquei esperto Com essa curva Eu fiquei esperto Parece que Alguém melhorou Muito Alguém Está sabendo correr De uma maneira É muito engraçado Fica a dúvida Aí Eu tenho que entrar No jogo Eu falei Eu tenho que entrar No jogo Eu disse No telefone Falando nisso Sempre fico Falando Eu estava No busso Voltando do cinema Eu falei Hum Eu preciso entrar No jogo Quando chego em casa Eu entro Cheguei em casa Cadê Não entrei Nem baixei Ah não Eu saí Nem me baixei Tem que passar Pro guitar Ah Vai chegar Em mim Oh não De 150 Também Entre esse mês De meia Quero também Estou mantendo O dele 300 Ah agora Acha ele Ele não me pega mais Não Melhor cuba 300 300 Que você faz Tem que diminuir Né Você mantinha Você mantinha A reta E ela até O nome disso É pressão Aerodinâmica Ou downforce Também Porque você faz Você faz pressão Para frente O carro vai baixar Muito fácil Corno Só mantém Só Só garantir O resultado Só garantir O resultado Puta merda Pedi para garantir O resultado Se me faz Uma coisa Desses Na moral Sério 90% Só me consagrar Consagrar Agora Aqui né Acabou Muito obrigado Muito obrigado Será que a gente Consegue O que você tem Cara Se eu não tem Uma coisa Que eu não sei cantar Vamos ver O carro Será que o carro Está no meio Será que o carro Está no meio O carro está no meio Cara Eu nunca usei Negócio De De pegar o carro Mas Fica GK Blacklist Número Se está chegando Al fin Graça Deus Clarency Callahan Clarency Callahan Raison Challenge Clarency Hide Ride Vmwm3tf Forte Everything Raison Rocket The top Of Blacklist Usando Your Ride Usando Minha Máquina Filada Put Now Holding Down And Rally Stretch Like He Austin He Does Anything That Inclusive Remember You can Do Anything He Say Ok Pese No Pese No 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 Pese 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 No Pese No Pese No Pese No No Pese No Pese Mw3 Bonita Coisa Linda Pena Que Se Usa No Final De De Toda Que Pena Se Pelo Menso Ficasse Desbloqueada No Modo Pro Se Mexer Lá No Mais Caro Se Nem Mas Não Fica Hey How do You Feel How Does Feel Come Come I Say Everything That Need Say You Know What You Know What See Mas O Galera O Video Ese Si Se Gosto Da Like Pa Tien Se Inscreva É Isso Valeu Falou E Até Mais Tchau Tchau